E aí galera, beleza? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo da Total War Games. Hoje nós estamos iniciando mais um episódio dos colonos, temporada de número 4, meu. Tô aqui no servidor, continua eu e o Tips aqui, tá galera? Mano, o Tipsão tá trampando lá no campo dele, olha lá o bichinho aqui embaixo, ó. Deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui, cara. Ele tá jogando... Oi, o que será que esse doido tá fazendo, cara? Ele tá dando um passeio de caminhão por cima da roça, é isso que esse doido tá fazendo. Galera, vamos lá, mano, antes de começar o vídeo, chega aí, véi. Capricha no likezão, sério mesmo, deixa o likezão, você ajuda muito a gente, mano. Já lança aquela inscrição, porque hoje é um episódio um pouco difícil, véi. Porque, mano, nossa, véi, zicou tudo aqui na fazenda, cara, vocês não tá entendendo. Você viu que no episódio passado a gente tava calcareando todos os campos, né? E eu não sei o que que rolou, véi, que simplesmente perdeu o calcário do campo, véi. Perdeu o calcário do solo, olha só como é que tá, mano. O campo, todos os campos ficaram iguais, resetou geral, véi. O chips calcariou o 42 e o 41 dele. Mano, eu calcarii um pedacinho do 8 aqui só pra testar se ia ficar ou não e deu certo. Cara, não sei como é que a gente vai fazer, não. Acho que a gente vai ter que jogar calcário por cima da plantação aí, sei lá. Que eu tô com medo de dar uma queda muito grande, véi. E a gente tá precisando de dinheiro, cara. Tô precisando de grana. O que que mudou aqui na fazenda? Você tá, ô, Buri, você tá nessa sede nova aí? Que negócio é esse? Isso mesmo, mano. Eu tô aqui em cima, aqui na sede de cima aqui da fazenda. Eu deixei alguns maquinários aqui. Deixei a CR aqui porque agora ela é uma CR 8.90 com uma plataforma de 45 pés. Nervosíssima demais, mano. Olha só, fio. Vai render aqui agora. Gastei uma grana. Aluguei esse 4530 pra testar. A gente já vai fazer o teste dele, mano. Nossa, será que eu peguei com GPS? Peguei, né? Ainda bem que eu não fui tão burro assim, cara. E eu vendi, galera, o nosso 30 a 30. Vendi o nosso 30 a 30. Falei, velho, vamos testar um 4530 aqui. Se for bom, nós vamos comprar um. Por isso que eu tive dinheiro pra fazer todas essas modificações, cara. Só de plataforma a gente gastou 90 mil. Vendemos a nossa por 45, se eu não me engano. E a colhedeira mais 35 mil, velho. Foi isso aí. Tudo de dinheiro que a gente gastou. Só pra vocês terem uma noção, mano. Pô, olha esse pulverizador, como é que ele tá bem acabado, mano. Esses pulverizadores da Jack são muito bonitos, velho. Na moral, cara, a Jack tem uns pulverizadores muito top. Eu vou começar aqui pelo nosso campo superior, aqui de cima, velho. Eu acho que é melhor, mano. Onde essa sede aqui, viu, cara? Eu vou deixar alguns dos maquinários que não cabem lá embaixo, por aqui. Porque ela é uma sede bem grandona, né, mano? Então, tipo, dá pra colocar tudo aqui. Ela fica no meio do caminho, né, cara? Até que eu coloco um barracão desse aí, ali atrás. Sei lá, vai fazer uma briga ali. Vai ficar bem top, cara. E ela fica no meio do caminho entre, tipo, esse campo de cá e aquele campo lá de baixo, né, mano? É, velho. Pô, tô triste, hein, galera, mano? Não queria ter que calcarear tudo de novo, não, cara. Viu que vocês deu... É, tipo... É difícil calcarear? Mano, não é, cara. Mas é um negócio que demora, cara. Demora um pouco. E vai a 20 por hora. O lance não é tão grande. Tem que ficar parando pra abastecer e tal. O dinheiro depois a gente reembolsa com o banco. Isso aí é sem crise, cara. Mas o problema mesmo é o trabalho nosso que vai embora, mano. Ó, tô desdobrando ele, velho. Olha que louco, cara. Ele sobe as barras. Aí ele vem abrindo, mano. Olha essas barras com a proteção preta que eu acho muito louco, velho. Na moral, eu acho muito da hora mesmo isso aqui nos jactoszão, mano. Tem uns pistãozão aqui, né, filho? Isso aqui não tem ninguém pra descer, mas aqui abre não, cara. São 42 metros de barra, viu, rapaziada? 42 metros de barra, mano. É barro ou não é, velho? As pontas dele aqui, provavelmente essa parte preta aqui, são... É fibra de carbono. Não sei se a galera conseguiu deixar meio que a textura. Ah lá, tá parecido, velho. Mas isso aqui é tudo de fibra de carbono, galera. Pra ficar leve nas pontas. E não pesar nas articulações aqui. Que, mano, acaba acarretando problema, né? Veneno, por exemplo, aqui é algo que... Cara, ele... Como é que se diz, cara? Ele faz enferrujar os bagulhos aqui e tudo mais. Mas, mano, ele vai deteriorando o metal, né? Então tem que ter uma manutenção, dar uma lavada no equipamento ali sempre. Pra você manter o bom padrão. E o carbono ali, ele não tem tanto esse problema de reação química, né, velho? Isso é massa. As barras dele erguem e abaixam pra caramba, velho. Uma coisa que ele não tem são os apoios de roda aqui, que se eu não me engano era da carece, mano. Isso aí tem na vida real também. O pessoal se baseou em que ele vai erguendo as barras conforme você vai passando o terreno. Eu acho que aqui não vai rolar não, velho. Isso aqui... Só se ele tiver um sensor de nível automático, né, mano? Não sei se tem não, mano. Vai que, né? Não se sabe, né? Mas eu creio que não tem. Deixa eu configurar o GPS aqui pra gente primeiramente começar a nossa aplicação. Vamos deixar o seu online desligado. Enable aqui. Dá um auto-witch. Beleza. Seta A. Show de bola. Acho que já ficou beleza, né? Top. Na beiradinha do campo. Lembrando, cara. Não falei pra vocês, mas esse cara aqui tem modos de direções diferentes. Repara bem, ó. Tá vendo? Vou apertar um botão aqui agora. E olha só que massa, velho. Ele consegue esterçar as foras traseiras também, mano. Isso aqui, tipo, permite um raio de curva muito menor. Isso aqui é da hora pra caramba, velho. Vamos começar a nossa aplicaçãozinha de herbicida. Animaçãozinha aqui. Tá bonitona, cara. Essas animações de pulverização. Não lembro que farm que mudaram, velho. Mas ficou muito bonita, velho. Eu gostei pra caramba. Porque nos outros farms não tinha esse trem, né, mano? Aí era triste, velho. E o interiorzão dele, padrão, né, mano? Interior simplão aqui, velho. Um manchizinho de comandos. Volantão. É linha com GPS aí, que... Aqui no farmizinho ela é só de beleza mesmo. Não tem utilidade, né? Só pra... Ó, enfeite. E tudo bala, cara. E o narizão do morilão aqui na coceira de sempre, velho. Vamos fazer a aplicação de defensivos aqui nessa área do campo de número 1, né? Deixa eu até ver se tá... Como é que tá essa situação aqui, velho. De erva daninha. Como é que tá a infestação. Até que tá meio razoavelmente bem. Não tá tão lascado não, velho. Tá tranquilo, cara. E esses 25 por hora dele aqui, mano... Caraca, velho. Galera, poupa um tempo nervoso. Esse pulverizador, ele custa 350 mil. Nós vamos juntar dinheiro suficiente pra comprar um cara desse aqui pra fazenda, tá? Eu quero muito um pulverizador desse, velho. Ó, 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 ó o que vira isso aqui, meu irmão. Ó. Pega só o nível, mano. Dá pra dar tipo um zerinho com esse negócio aqui. Aí, tá bom. Já foi-se a barra do pulverizador. Tá bem que alugado, hein, mano. Põe-se a barra do pulverizador nessa árvore ali, mano. Aí, Árabe, mano. Você não conhece o Murilão, filha. Você que fica aí no meio do caminho. Roscando na barra do meu pulverizador. Que você vai ver onde você vai parar, filha. Tá ligado, né, galera. Motosserra aqui. Murilão da motosserra aqui. Mano, tem crise com nós, não, filha. Aparecer uma árvore no meio do caminho. Tá enroscando no meu Uniport, mano. Sem perdão, velho. Ó, rapidão a gente termina esse campo, hein. Meu amigo. Boni demais, velho. Cê é louco. Chega a ser boni de ver, né, cara? Cê tá doido, irmão. Que que é isso? Que da hora, velho. Olha lá o suportizão das barras dele aqui, mano. Doideira, né? Tecnologia é uma coisa top, né, filha. Cê solta o bichão aqui, ele vai sozinho. Isso aqui, galera, funciona mais ou menos assim na vida real também, cara. Cê configura o GPS, aí soltou ali, mano. Dá até pra tomar uma aguinha em serviço. Depois dessa da Jacto, eu já vendi uns 5,45, 30 pros caras, hein, mano. Olha lá os 6 daí, mano. Murilão propaganda da Jacto aí, velho. É brincadeira, galera. Isso aí tudo. Eu gosto bastante dos equipamentos da Jacto, mano. Eu sou... Pô. Sou fanzaço, mano. Acho do caramba, mano. Isso aí é real, velho. Bom, galera. Eu vou terminar de pulverizar esse campo aqui. Passar a herbicida nesse campo aqui. Na hora que a gente terminar aqui, for fazer a transição de campo, nós já voltamos aí, fechou? Eu vou ver como é que eu vou fazer com essa questão do calcário também. Se der pra gente fazer uma aplicação aqui por cima da soja desse jeito aqui mesmo, nós vamos fazer a aplicação, tá? Enfim, relevem o tamanho do pneu do trator e o tamanho do pneu da calcareadeira lá, beleza? Gente do céu, meu. Resolvi calcarear esse campo tudo de novo aqui, cara. Com medo da produção cair, velho, e da ruim a produção. De novo, cara. Literalmente eu estou recalcareando na mesma hora, velho. Tipo, eu não sei o que aconteceu aqui no servidor, galera. Não faço a mínima ideia, cara. Mas olha, olha só. Que coisa linda, meu. Esse aqui, velho, esse lancer que eu peguei, eu peguei ele com aqueles pneuzão grandão, mano. Não peguei aquele pneu convencional, velho. O bicho está parecendo um jipe aqui, off-road, meu. E eu estou passando por cima da minha soja, né? Ainda bem que no primeiro estágio aqui no farmingzão não amassa, senão eu estava lascado, velho. Eu também já estou fazendo serviço de passar herbicida, tá? Deixa eu conferir se não vai descer esse PH, né, mano? E o medo de que o PH caia, cara? Vou dar até uma aceleradinha no tempo, galera. Sem zoeira nenhuma, velho. Só para ter certeza, né? Vamos ver. Olha lá, safe, velho. A última vez que ele caiu, cara, foi meio que depois que eu passei herbicida, mano. Não sei se tem alguma coisa a ver, né? Eu acho que não, mas... Ah, como? Melhor prevenir, né? Do que a gente sofrer as consequências, né, cara? Vai ser triste, mano. Sofrer as consequências aqui ia ser... Ia ser pesado. Vem o tratorzão do MD que está no meio do caminho aqui, cara. Tive que tocar ele aí para frente, velho. Meu amigo para o MD aí calibrou, hein? Parou o tratorzão no meio do caminho aqui. O bicho é brabo, velho. Parou o meu funcionário. Parou o serviço lá. Filha da mãe, cara. Eu não sei o que está acontecendo nesse campo. Eu acho que é um motinho dos funcionários que eles não estão afim de trabalhar aqui, cara, e que eles... Mano... Não é possível, velho. Até onde ele veio aqui e parou aqui? Gente, mas o que que está rolando, velho? Caraca, mano. Será que eles estão lendo, tipo, fazendo a leitura do terreno como se tivesse tudo de boa, velho? Não sei. Vamos ver se esse aqui vai no H? Puts, cara. É pera que esse aqui também não vai no H. Galera, a gente vai ter que escolher um serviço para fazer. Eu vou... Eu vou passar calcário aqui, cara, porque... Quando eu passo... Minha nossa senhora, sei lá. Parece que eu fui de bis ali. Mas, enfim. Quando eu venho passando calcário aqui, depois que... Eu tenho que passar... Aliás, eu tenho que passar o calcário e depois passar a herbicida por cima. Senão não vai funcionar o negócio. Existe um bug na Precision Farm, cara, que dá pra gente fazer isso aqui. Dá pra gente passar calcário em qualquer estágio da plantação e também dá pra gente corrigir o nitrogênio do solo em qualquer estágio da plantação. Não sei se isso depois afetaria na questão da produtividade, tá, mano? Eu espero que não, né? Porque, velho, senão eu vou ficar bem triste. Tem que produzir bastante o meu campo aqui, cara. Dá-lhe produção aqui no negócio, mano. Pelo menos no campo 11 e 13 aqui tá beleza. Depois eu vou ter que partir lá para o 2 e para o 1. Ali a pegada é mais embaixo porque nós estamos gastando muito calcário, cara. E eu tô com medo de como é que eu vou fazer pra abastecer essa questão do calcário. Eu tô gastando muita grana, velho. A gente vai gastar uns 40 mil pra calcariar, creio eu, mano. Aqui tem o Campo 7, tem esse campo. Véi, tem área pra caramba pra gente jogar calcário aqui na fazenda. O negócio é meio pesado. O bagulho é mais embaixo, cara. Por isso que eu tô falando pra vocês que a gente gasta bastante grana, né? Tá bem que nós temos um tratorzão gabinado. Ó, mano. Sonzinho ali, velho. Cadê? Ó, um monte de saída de ar-condicionado, fi. Até quebraçou um negócio. Mas o que abraçou aqui aparentemente é pro carona, né, mano? Aí é foda. Aí é tenso, pô. Sacanagem. Deixei que o quebraçou era pro motora também, mas não é não, velho. Aí não dá. Será que daqui pra frente ele vai sozinho, meu? Eu vou arriscar, hein? Que aí eu consigo passar no meu herbicida lá, velho. Ô, vai lá, funcionário. Por favor, mano. Quebra o galho aí pra nós, vai. Isso. Aí você vai e volta aqui. Até aqui, mais ou menos. Ai, meu Deus do céu. Quase cai. Quase não. Eu caí aqui, né? E você volta aqui sem cair no barranco. Pelo amor de java. Porque o buraco aqui é... É meio profundo, né? Não cai entre nós ali que o negócio é meio violento. Então, tente não cair. Isso não vai dar ruim. Deixa eu voltar pra minha aplicação. Que eu gostei do meu 4530. Pô, barrona de fibra de carbono. O negócio aqui não é brincadeira, não, velho. 42 metros de baixo. Você imagina se fosse aquele outro. Que tem 52, hein, galera? 10 metrinhos. 5 metros a mais pra cada lado. Fihão, você tá doido, mano. Com esse aqui, duas passadas. Olha o que já levou do meu campo. Vou dar o quê? 3, 4 passadas aqui no pó da rabiola. Com o outro, seria só 3. Certeza, mano. E já faria a área toda, velho. Ó, já pegou um pedacinho de falha aqui, hein. Plantei na seca, gente. Me ferrei, velho. Deixa eu ver como é que tá precisando de tempo, cara. Tem um milímetro só pro domingo. Hoje é quarta ainda. Eita, azedou, hein, cara. Acho que não vai chover nessa safra de soja, não, mano. Vai dar uma pegada aqui pra nós, hein. E o calcário aqui. Ah, ele voltou na metade do caminho de novo, velho. Fia da mãe. Cara, o que que tá zicando meu calcário, mano? Só falta, galera. Eu sair do servidor e entrar de novo, cara, e... Aparecer tudo calcariado. Tanto que eu acho que eu vou terminar só de calcário. É só esse campo aqui, que esse campo tecnicamente precisaria de uma correção de calcário de qualquer maneira, né. Porque eu fiz a safra aqui. E depois eu vou sair, vou voltar no servidor aqui pra ver o que que acontece, mano. Vai que, tipo, eu entro aqui de novo no servidor e já tá tudo com o pH corrigido de volta. Porque o que eu corrigi do zero mesmo foi esse campo sete, o dois e o campo um, mano. Esse campo aqui tava... Mais ou menos. Tá naquele meio do caminho ali, que eu já tinha feito uma safra, né. Mas ainda dá pra fazer pelo menos mais duas safras, né, filho? Vamos lá. Terminar de calcário aqui. Opa. Oxê. Oxê. Mais chiclete. Vai e volta, pô. De chicleteira aqui, mano. Tá louco, velho? Ah, acabou, cara. Filha da mãe. Acabou o calcário de novo, velho. Meu Deus do céu. Meu amigo. Vou lá. Vai mais cinco milzão aqui, no mínimo. Eita, pomba. O cara, hein, vi. Tal do calcário aqui é cara, hein, galera. Meu amigo. Tava imaginando, não. O problema é que caiu o calcário tudo de uma vez, né. Zerou, velho. Aí quando zera, tipo, a gente tem que jogar muito mais calcário pra corrigir o pH. Fica complicado, né. Me lasquei, mano. Lasquei todinho aqui, velho. Falira, firma. Não é pra brincadeira, não. Olha lá. Dá-lhe calcário aqui. Fica o bichão carregar de novo. Já vou posicionar. Olha, cara. Toda vez eu vejo isso aqui, parece uma aranha de longe, hein. Eu, hein. Creta. Deixa eu já posicionar esse cara aqui de novo. Oxe. Mas aí bateu o chifre aqui em cima. É tenso. Não deu, cara. Não deu pra virar, velho. Fazer a cabeceira com o bichão aqui, velho. Imagina o Murilão com 45, 30 na vida real. Minha nossa. Já dá ruim. Meu, eu nem consigo passar ali, cara. Que vacilo. O cara não passou aqui ainda, não. Deixa eu pegar essa beiradoila aqui que eu não peguei, não, ó. Aí, ó. Pronto. Problema resolvido. Ih, galera. A gente vai ter que esperar o calcário ali, senão não vai ter como, não. Bom, rapaziada. É o seguinte. Eu vou encerrando esse episódio por aqui. Cara, com bugzão do calcário maroto aí da Precision Farming pra vocês. Vamos tentar descobrir o que é isso aqui. Espero eu que somente relogando aqui no servidor o problema já seja resolvido. Não esqueça, por favor, de deixar seu like aí no vídeo. Vem, nos siga lá na Twitchizada. Cara, tá rolando live lá todo dia. Peço desculpas pra vocês aí por... Às vezes mudança de plataforma aí, cara. Mas vem todo mundo nos seguir lá na Twitch, hein, cara, mano. A gente tá ao vivo todos os dias lá, mano. Entre as 8 e as 9 horas da noite. Às vezes eu inicio a live um pouquinho mais cedo. Então segue a gente lá, mano. Ativa as notificações lá na roxinha. Eu, nesse vídeo, já falei tantas vezes a palavra que não era pra eu falar aqui. Talvez o YouTube dê uma bugada. Mas já foi agora, né, mano. Capricha, hein, mano. Se inscreve aí. Tamo junto, galera. Nos vemos no episódio das 6 horas agora. Falou, rapaziada. Valeu, hein. É nóis. Tchau.